Festas e Eventos TV é um oferecimento de Ofertas Rural, o classificado do agronegócio, 100% livre de comissão. www.ofertasrural.com.br Um dos eventos mais importantes automotivos do país fez a sua final em Bonito e você vai ver como tudo aconteceu agora. Desde a largada no Autódromo Internacional de Goiânia, os pilotos que enfrentavam o desafio do Rali dos Sertões 2017 passaram por quilômetros de terras inacabáveis com desafios eletrizantes. Mas junto a tudo isso, uma dose de belas paisagens e muita natureza que só o Mato Grosso do Sul pode proporcionar. Agora vou conversar aqui com secretários de turismo, secretárias, tem mais mulher do que homem, então acho que eu vou chamar de secretárias de turismo. Começar pela Vivian, que é de Bodoquena, para me falar como é que você está vendo tudo isso, Vivian. Nossa, esse evento é uma oportunidade para divulgar o nosso estado do Mato Grosso do Sul e nós estamos aqui em Bonito participando, prestigiando esse grande evento, fazendo uma parceria para mostrar que nós somos roteiros integrados, somos municípios unidos pelo turismo de Mato Grosso do Sul. Isso é sinal de inteligência, né Maju? Que quando vocês se unem, todo mundo ganha. Exatamente. Essa união dos municípios faz com que o turismo de Mato Grosso do Sul cresça cada vez mais, Zé. E nós vamos estar cada vez mais unidos. E pode ter certeza que o turismo de Mato Grosso do Sul vai ser algo diferenciado. Com certeza, porque só tem gente competente aqui. E de quem foi essa ideia maravilhosa? A ideia maravilhosa é de nós todos. Esse aqui, quem ganha Mato Grosso do Sul, quando eu vejo a Vivian aqui de Bodoquena, que é bonitense. A Maju de Corumbá, que é bonitense. Falando a mesma linguagem, um roteiro integrado, procurando o bem maior de Mato Grosso do Sul, de toda a nossa região turística aqui. Isso significa que nós falamos a mesma linguagem, que nós temos um caminho, um norte, que a gente enxerga um futuro deslumbrante para o nosso estado, para a região turística de Bonito e Pantanal. Isso aqui é a certeza do sucesso do turismo de Mato Grosso do Sul. É isso aí. Quando a gente se une, a gente consegue fazer muito mais. E depois de uma semana de fortes emoções, disputas, altas velocidades e diversão, a edição de 25 anos do Rally dos Sertões chegou ao fim, com seu último destino na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Foi fantástico. Acho que o roteiro estava muito bom. Acho que as equipes vieram aqui com uma estrutura muito forte, bem competitiva em todas as categorias. e o que só faltava realmente é ter um percurso também desafiador. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer. E a chegada aqui em Bonito também está sendo fantástica, com uma grande festa, com a participação do público em geral, muito legal. E aí, chegando, estamos aqui experimentando o arroz carreteiro da Divino Fogão. Parabéns aí. E vamos agora nos nutrir para conseguir amanhã estar inteiro. Considerado uma das maiores provas do segmento de off-road do mundo, o Rally dos Sertões é disputado por carros, motos, UTVs e quadriciclos, reunindo pilotos e pilotas de todas as cinco regiões do país. Primeiramente, vou falar que o estado do Mato Grosso eu não conhecia, o Mato Grosso do Sul. É incrível. Bonito é a minha primeira vez aqui. Já estou cheia de vontade de sair conhecer. Vou esticar uns dias aqui, sim, para conhecer. A recepção é muito boa. O 25º Rally dos Sertões, para mim, acabou um pouquinho cedo. Cedo, eu tive que abortar o Rally na terceira etapa, vim deslocamento para cá até o final. Mas são nove anos já que eu participo do Rally dos Sertões. E esse Rally dos Sertões, eu tenho certeza que foi um dos melhores. Música Com a participação de 240 competidores, cada cidade ainda recebeu uma equipe com cerca de mil pessoas que deram suporte para a competição. Além de toda essa festa, essa confraternização, principalmente o trabalho social que eles fazem. A gente viu a equipe de médicos, o atendimento que eles fizeram, ir aqui da UANA, na aldeia, e agora chegando aqui, então é muito bom. Além de toda a diversão, também o trabalho social, que é muito bonito. Quando o Nelson, eu, o Matheus, o Ridel, o próprio governador, a gente sonhou esse evento aqui, nós não esperávamos que ia ter esse sucesso. Mas valeu a pena. O Sintra imediatamente entrou, o Marcos Hermínio de Moraes, lembra Sintra? Mais de um ano atrás, concebendo aqui o evento, e agora virou uma realidade. Então, esse cara aqui, o governador, essas pessoas que acreditam no estado de Mato Grosso do Sul, tem que ser enaltecida. Olha o evento, um sucesso, juntou a questão da inovação, a questão do empreendedorismo e a ação social. Ontem, na aldeia Limão Verde, foram mais de 600 atendimentos da comitiva do Rali dos Sertões. Então, isso já é um sucesso. Cheguei agora aqui, estou encantado com o que eu estou vendo. Eu tive o ano passado em Palmas, eu vi o evento em Palmas, achei fantástico, e hoje aqui não está diferente. Muito bonito, valeu a pena o governo do estado, a Fundação de Turismo investir nesse Rali, que nós temos que fazer com que ele volte aqui, para Bonito e para Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez no estado, o evento promete fortalecer a identidade de Mato Grosso do Sul com a divulgação do turismo na região. Estamos aqui, isto é Mato Grosso do Sul, que é a nossa marca turística, a gente valorizando o nosso estado nesses 40 anos, valorizando a nossa identidade cultural, a nossa identidade turística e fortalecendo o nosso nome, para que a gente tenha cada vez mais competitividade no mercado nacional e internacional, já que Bonito é o melhor destino de ecoturismo do país e um do mundo também. Ou seja, agora a gente impulsona isso dezenas de vezes em nossa mídia nacional e internacional e para a gente é fantástico esse evento, maravilhoso, muito bem-vindo. Entre as equipes que participaram da competição, várias foram montadas dentro do estado, representando suas empresas e mostrando que aqui também tem gente que entende do esporte. Fantástico, foi muito legal, uma adrenalina muito boa. Infelizmente, o nosso carro acabou capotando, está tudo bem com os pilotos, com o navegador, mas foi fantástico, a divulgação do destino foi feita, a divulgação do carro foi feita, e infelizmente nós não ganhamos. E os empresários, além de patrocinarem o evento, botaram a mão na massa, participando da competição e dividindo opiniões do que era mais difícil, tocar sua empresa diariamente ou encarar o desafio de off-road mais radical do Brasil. Olha, as duas coisas são difíceis, e as duas coisas você depende de equipe, você depende de estratégia para poder ganhar e fazer bons negócios. Eu sempre, eu comecei a correr antes de ter o Divino Fogão. Então, tudo que eu aprendi nas corridas e tudo que eu aprendo nos negócios, eu carrego as duas coisas juntas. Todo empresário tem que ter uma válvula de escape, você tem que ter uma hora de lazer, você tem toda a equipe para trabalhar, você tem o staff todo por trás, tanto na competição quanto nos negócios. Então, você precisa estar com a cabeça boa para você ter bom resultado em todos os negócios. E a festa de encerramento foi até o anoitecer, trazendo diversas atrações na Praça da Liberdade para os moradores e visitantes, com show ao vivo da Banda Clube do Litoral Central de Campo Grande. É de suma importância para o Bonito, para o Estado. Ontem foi aqui da UANA, foi um sucesso. Hoje aqui é o povo do Brasil todo comemorando, festejando e o nosso governo presente. O importante é trazer alegria, desenvolvimento e o Rally mexe com o coração de todo o Sul Mato Grossense. Portanto, é um evento de suma importância para o Bonito e para toda a região. A organização perfeita, público bonito, tudo funcionando. Então, de parabéns, inclusive você, organizador, parabéns. Oh meu amor, não fique triste Saudade existe para quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver O evento também proporcionou a cerimônia de premiação aos vencedores do Rally dos Sertões 2017 entregando os troféus para os campeões desta edição histórica de 25 anos com Jean Azevedo na categoria Motos Cristian Balgarte e Beco Andreotti nos carros Diogo Zonato, vencedor da categoria Quadriciclo e a dupla Sul Mato Grossense, Bruno Varela e João Arena nos UTVs que recebeu o troféu das mãos do governador do estado, Reinaldo Azambuja Nós temos a espera ali do Sul Mato Grossense que vai ganhar uma medalha e para nós vai ser um orgulho além de poder entregar a outros concorrentes do Brasil todo de fora do Brasil que participam do Rally também poder entregar uma medalha ao Prata da Casa aquele que colocou ali sua energia, sua vibração e representar o Mato Grosso do Sul nisso que é um dos maiores ralys do mundo que é o Rally dos Sertões e a gente fica muito contente com a participação de todos E o resto foi só festa e comemoração a mais uma edição de sucesso concretizada do Rally dos Sertões Olha, hoje eu só tenho a agradecer ao governo do estado a prefeitura municipal e todos os órgãos do governo que tem nos ajudado muito para trazer um evento desse de nível mundial todas as mídias hoje estão presentes aqui inclusive o programa do nosso amigo aqui Zé Marques que é um programa que tem um renome muito grande a nível estadual e nacional também, né Zé? Então, isso aqui tudo é uma gratificação do tamanho desse evento que acontece em nosso estado Rally dos Sertões movimentando aqui da Uana, Coxinha e Bonita e todo o Mato Grosso do Sul E eu te encontro no próximo vídeo Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti